Olá, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Essa é a aula número 3 de uma série de 11 aulas, com vídeos de aproximadamente 10 minutos. Nessa terceira aula a gente vai falar sobre pragas. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e vamos dar sequência. Dá uma olhada nas aulas anteriores, eu vou falar hoje de 3 formas naturais de fazer o controle das piores pragas que a gente costuma ter. Formigas, coxonilhas e polgões e as lagartas. Vou começar pelas lagartas. Uma das coisas mais simples que existem pra cuidar quando você tem folhosas e as lagartas estão vindo é você chegar em volta do vaso ou em volta do canteirinho onde tiverem os alfaces, as rúculas, como é o caso aqui. O que você vai fazer? Você faz toda uma trilha em volta com o lápis apontado. Então, você vai pegar um apontador, apontar um lápis e pegar toda aquela partinha que fica, que sai quando a gente aponta e deixar. As lagartas não passam em cima desse tipo de terreno. Então, com isso a gente não as elimina, mas as espanta. Tudo bem? Quando você tiver com problema de formiga, que é uma das pragas que nos aterrorizam, todos os tipos de formiga odeiam canela em pó. Então, eu vou mostrar pra vocês, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição embaixo, do resultado, né, de outros tratamentos que eu fiz com a canela ou antes ou depois e tudo isso. Então, aqui, por exemplo, eu acabei colocando dois vasos, né, um em cima do outro. Hoje eu fui tirar esse aqui pra fazer uma muda e as formigas estão embaixo. Olha aqui. Não sei se você consegue ver. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai polvilhar em cima delas mesmo. E o que acontece? Por que as formigas não gostam da canela? Por que que a canela é uma inseticida nesse caso? Porque elas não retornam mais ao lugar onde elas estavam, tá? Elas não vão morrer. Elas vão ficar com essa canela em pó nas patinhas delas. E ao retornar pro formigueiro, essa canela vai matar o fungo que é o alimento das formigas. E com isso o formigueiro não morre, mas ele se muda, né? Então, você vai fazendo o controle e conseguindo tirar de dentro da sua horta, tá? Então, fica aqui um exemplo. As formiguinhas continuam andando, tá? É um inseticida natural. Mas elas não retornam. Isso eu posso mostrar aqui em outros vasos. Vou dar um exemplo no vaso ao lado onde eu semeei. Essas aqui são mudinhas pequenininhas de tomate pequeno. E você pode ver que como ele já tava tratado com a canela em pó, elas nem aparecem por aqui. Nesse caso desse aqui, eu fiz em volta. Eu deixei em volta de cada um dos meus vasos aqui, uma trilha de canela em pó, né? Então, uma vez que as formigas encontrem com isso, elas têm uma inteligência natural sistêmica que faz com que elas não retornem pra aquele local. Então, isso serve também pra sua cozinha. Pode pôr no açúcar que você vai ver a diferença. Elas não atacam mais o açúcar. E todo tipo de coisa, ó. Dá pra agora, poucos segundos depois, a gente já consegue ver atividades delas que é indo embora, né? Realmente, elas não continuam o ataque no lugar onde elas estavam. Tá? Então, é muito importante. Essa aqui é uma sálvia peixinho. Ainda não tinha atingido ela totalmente, né? O vaso, esse vaso ainda tá fechado embaixo. E esse aqui era um vaso anterior. Eu ia abrir o vaso pra dar mais altura, né? Pra ele. Mas, nesse caso aqui, primeiro tem que ser muito bem tratado. E observar por alguns dias, né? Claro que se chover, você vai aplicar de novo. Mas, basta aplicar uma colher em cima, como foi o caso aqui, tá? E essa região toda vai ficar protegida. Eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de praga, que é a coxonilha e o pulgão. Como que a gente vai fazer o controle da coxonilha e do pulgão. Eles costumam aparecer nas cítricas, também maracujá é bastante atacado. O pé de couve também costuma receber visita deles. E eles acabam deixando a folha. Eu vou mostrar pra vocês aqui no pé de laranja. Então, aqui no pé de laranja dá pra mostrar bem, fica mais fácil de ver. E, aliás, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês agora a coxonilha e o pulgão. E depois eu vou deixar um vídeo pra você tomar cuidado pra não confundir o pulgão, ou, no caso, a coxonilha, que é branquinha, com ovo de borboleta, tá? Mas esse é um outro assunto. É só pra que as pragas realmente sejam eliminadas e não os ovos de borboleta. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente reconhece uma folha que provavelmente tá... Ela já começa a mostrar a característica de estar retorcida. Quando você vira ela, que você vê e consegue realmente ter ideia da praga que tá atingindo. Essa aqui a gente pode ver que tá com dois tipos de praga diferentes. Dos dois casos, tanto a coxonilha quanto o pulgão, a gente vai fazer o mesmo tratamento. Qual o tratamento? A gente vai borrifar um copo de água, pra cada copo de água, uma colherinha pequena de detergente. Coloca no borrifador, borrifa a planta todinha, vai pondo mais misturas, vai precisar aproximadamente de um litro pro tamanho de uma laranjeira dessa, né? De dois metros, por exemplo. E vai borrifar nela inteirinha. Não só nas plantas que tão assim, né? Que é o caso. Mas nas que tão lisinhas também, sem apresentar nenhum tipo de anomalia, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai borrifar de 15 em 15 dias, três vezes pelo menos, porque ela corre risco de voltar. E de baixo pra cima da planta. Então, você vai se posicionando no pé da árvore, né? E com isso você vai borrifando pra cima. O que que vai acontecer? Por que que isso funciona? Porque muda o pH da folha. Quando muda o pH da folha, instantaneamente aqueles ovinhos que tão lá depositados, eles morrem. Você consegue ver a olho nu, o pulgão que se mexe, né? Realmente é aterrorizante. Aqui tem ovinhos, você pode pegar ele numa fase anterior. Você vai conseguir eliminar todinho. Tanto os que já eclodiram, como os ovinhos, como o início. Mas é importante que seja 15 em 15 dias, pelo menos três vezes, né? Então, é um tratamento de um mês e meio. Que com isso você garante que os que ficaram, que a gente não consegue sempre borrifar 100% de todas as folhas. É o caso aqui do meu pé de limão. Esse que vocês estão vendo aqui, né? O tronco sobe aqui. O primeiro vídeo do canal, eu vou deixar o link aqui embaixo também, foi eu tratando esse pé de limão. Seis meses atrás. Mas ele tava absolutamente condenado. Não tinha uma folha dele que tivesse verde, sem praga. Ele pegou coxonilha, pulgão, todo tipo de praga que você pode imaginar. E foi borrifando mesmo, fazendo essa mistura que eu falei. Que ele ficou curado e agora tá aqui cheio de limõezinhos muito lindos. Então, também é importante podar, tá? Essa é a aula anterior, né? A aula dois a gente fala de poda. Pra que a planta tenha toda a força dela ativa, tá? Aqui tem um pé de acerola também, que dificilmente pega praga. É, realmente o limão e a laranja tem um pouco mais essa facilidade pra pragas. Mas também é o caso que eu vou mostrar agora pra vocês aqui, que é o maracujá. O maracujá sofreu, tava na fase de floração. Então, essa praga aqui é a formiga. Acabou um outro tipo de formiga, dessa que a gente acabou de ver, entrou nas flores. E, com isso, atrasou bastante a frutificação dele. Porque tira muita energia. Esse é o problema das pragas. Elas vêm quando a planta tá ou no auge da frutificação, ou quando a planta tá debilitada. Então, acaba piorando a vida da planta, né? E, no caso aqui, a gente conseguiu vencer. Tem vídeo aqui no canal mostrando esse pé de maracujá cheio de praga. E, ó, deu certo, gente. Só com água e detergente. Pode assistir os vídeos. Você vai ver o mesmo pé de maracujá, as mesmas folhinhas. E você vai ver aqui também, ó, o tratamento que eu tô fazendo pras flores. Então, eu passei a canela dentro da flor do maracujá. Porque ela estava cheinha de formiga. Então, quando você vê... Isso é o mais importante dessa aula. Quando a gente olha pras plantas, pode ser um vazinho ou uma árvore, como essa aqui, a folha degradada. Com qualquer tipo de deformidade, observa, porque é praga. O controle é simples e é muito importante que você seja rápido, né? Porque você tá pegando fases da planta, seja o crescimento, seja a frutificação. E, com isso, você acaba perdendo aí todo, né? O trabalho que você teve, o cuidado que você teve, pra um grupo de formigas. Que você podia ter controlado com canela em pó, tá? Então, essa é a dica de hoje. Se tiver qualquer dúvida, qualquer outro tipo de praga, não vou ficar aqui estendendo, falando de todas, que são muitas. Mas, essas três são as principais. As quatro, né? Lagarta, formiga, pulgão. E esse aqui também é um vídeo que eu fiz com uma cauda de canela, porque ela foi totalmente... Agora, ela tá murchinha, assim, por causa do sol. Mas, ela tá se multiplicando super bem. Eu fiz agora esse calço nela, né? Mas, também, sofreu muito com praga. A couve é muito atacada. Mas, nunca mais sofreu depois da cauda, tá? Então, essa é a dica, gente. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem mostrar como funciona outro tipo também, né? De cura, agradeço muito. E a gente vai trocando aqui informações. E aqui, ó. Pé de melancia, pé de lixia, vindo no vaso grande. Também, todos eles, já as formigas tiveram que ser desviadas. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.